Um ônibus pegou fogo e ficou completamente destruído na avenida Dr. Fábio Vanderlei, no conjunto Eustáquio Gomes. A Langacia conta toda essa história pra gente. Foi exatamente neste ponto da avenida Dr. Fábio Vanderlei, no Eustáquio Gomes, que o ônibus pegou fogo. O que sobrou foi exatamente essa grande mancha aqui no asfalto, um pouco do asfalto derretido, do grande incêndio que aconteceu na noite de ontem, dia 24 de dezembro. Tem um vídeo nas redes sociais que mostra exatamente o momento em que o ônibus para aqui e mostra o fogo saindo pelas janelas. O pessoal que mora na região disse que o motorista foi chegando, percebeu que o ônibus estava pegando fogo, parou e conseguiu escapar. Ele chamou o corpo de bombeiros, mas enquanto o corpo de bombeiros chegava, ele tentava apagar o incêndio com os extintores do veículo. Mas é claro, você vê aí pelo vídeo que era impossível o motorista conseguir. O corpo de bombeiros chegou, conseguiu controlar as chamas, ninguém ficou ferido. Do bairro do Eustáquio Gomes, Alan Garcia.